Peixão, 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 peixão Vai começar a puta ria! Agora você palmeirense bate no peito do seu amigo e repete comigo O Palmeiras é pequeno, au 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 Guaroni da capital Agora vamos para os melhores momentos do estrupo nos porcos Ontem à noite, o peixão tava brincando no começo e tomou um golzinho pro jogo ficar mais difícil O negro maravilhoso, abrindo uma papelaria agora, deu essa caneta mais fodida do Brasil, nesse volante dos porcoinho, vale a pena ver de novo, só faltou no mercenário. O Santos estava atacando mais que os bambi dando cozinho na avenida paulista e fez o goleiro vovô do Guarani da capital a quebrar a coluna todinha nesse chute do Lucas Lima, ele espalma mais que o cachorro louco dando carrinho. Depois vem o lance mais fodido da partida, kkk você se fudeu seu traidor do caralho, Geovânio Ronaldo o melhor del mundo, dando joelhada na cara dos mercenários, olhe no reply como ficou com a cara de cu, o Arouca jogador de série B. Aprendeu direitinho com o cachorro louco, o peixão das zueras, cansou de brincar com o Guarani da capital e já foi empatar essa porra, vovô Renato, mais lento que o 3G da Oi, faz gol até na chuva, ídolo. O Robson Arante estava mais rápido que o Nem Maravilha ontem, driblando, chutando, joga muito esse menino Robson. O Robson falou agora vai começar a putaria, deu um passe maravilhoso para o pastor mais abençoado desse mundo, que fez esse gol de prêmio Puskas e perguntou o pro goleiro idoso do Guarani, cobertura de chocolate ou creme? Ele disse você escolhe então, ele disse toma, gol maravilhoso, Ricardo Lewandowski, versículo 11, Ricardo Oliveira é meu pastor e não me faltaram gols, e eu queria mandar um recado pro Arouca, não quer jogar no Santos vai pra casa do caralho, seu traidor de merda. E aí